Primeiro torneio do aniversário da cidade. E o assunto é empreendedorismo. Estamos aqui na Rádio Nova Difusora, AM 1540, com a Ana Paula Rossi. Ana Paula já foi vereadora em Osasco, foi candidata na chapa do Celso Giglio como vice-prefeita, e agora está aqui tocando a rádio, a Rádio Nova Difusora. Ana Paula, conta para a gente um pouco como é que foi o ano passado nas eleições. Foi difícil, foi difícil. Eu costumo dizer que ganhar e não levar é pior do que perder uma eleição, posso dizer por experiência própria. Mas, enfim, acho que o que tinha que acontecer aconteceu, agora é tocar em frente, tocar em frente. Eu fui candidata a vice-prefeita pelo PSDB com o doutor Celso Giglio, que foi candidata a prefeito. Eu acho que existe uma falha na legislação eleitoral, na minha opinião, porque ele estava apto a concorrer, tanto é que no dia da eleição, digitei o 45, apareceu a foto do doutor Celso, a minha foto, quer dizer, estava apto a concorrer, não estava impugnado. Mas, na verdade, o julgamento da ação, do processo dele, aconteceu posterior ao primeiro turno. E aí sim ele ficou inelegível. Então, automaticamente, todos os votos que nós recebemos foram anulados e assumiu a prefeitura o candidato que ficou em segundo lugar, que foi o Jorge Lapas. E, assim, como é que você vê a sua trajetória política? Você já teve um mandato de quatro anos como vereadora, bastante representativa em Osasco. Como é que você vê isso agora? Olha, na verdade, eu confesso que ainda estou num momento que ainda estou refletindo o que eu vou fazer da minha vida pública, da vida política. Eu tenho esse histórico, eu fui candidata já a prefeita em Osasco. Foi a minha primeira experiência em 2004, onde eu tive, na época, 25.220 votos, que foi, eu considerei, aí já foi diferente, aí já foi uma situação diferente. Eu considerei uma derrota com sabor de vitória, porque eu era de um partido pequeno, eu tive só 30 dias de campanha, sem a menor condição financeira e alcançar essa votação, foi uma derrota com sabor de vitória. Foi diferente. E eu acho que depois fui candidata a vereadora, fui eleita, fui a terceira mais votada, tive mais de 8 mil votos em 2008. Assumi e fui vereadora os quatro anos, eu fiquei como vereadora, eu acho que foi um período muito bom na minha vida, eu gostei demais de ser vereadora. Eu acho que cada um aproveita da melhor forma. Eu procurei esses quatro anos, como vereadora, estudar, me dedicar, eu estudava mesmo os projetos que eram apresentados, porque eu fazia parte de um pequeno grupo de oposição, que eu costumava chamar de posição independente, porque eu votava a favor de projetos que eu considerava que eram bons para o município, mas geralmente fazendo oposição à administração do PT aqui na cidade de Osasco. E já sabendo que era voto vencido, porque eram 17 vereadores contra 4. Mas eu acho que quando você é minoria, você tem que ser uma minoria com muito argumento, com muito conhecimento, com muita coerência. Então eu buscava sempre me informar sobre todos os temas que seriam debatidos, que seriam discutidos na sessão. Então isso foi um crescimento muito grande em conhecimento. Eu achei que foi uma experiência maravilhosa. Adorei ser vereadora na cidade de Osasco. Aí optei por sair candidata como vice-prefeito, o doutor Celso me fez o convite. Teve uma certa pressão do partido para que eu não saísse candidata à reeleição como vereadora e sim vice-prefeita. Eu cedi, então assim, não fui obrigada, mas eu concordei com isso. E infelizmente aconteceu tudo isso que as pessoas acompanharam aqui na cidade de Osasco. Fomos mais votados os primeiros, tivemos uma votação maior. Mas infelizmente depois o doutor Celso se tornou inelegível, foi julgado pelo TSE e os nossos votos foram considerados nulos. Eu permaneço no PSDB, atualmente no PSDB, mas eu confesso que eu não vislumbro muito espaço no partido. É possível candidatura a deputada, existe essa possibilidade? Desejo eu tenho, mas eu não acredito que o PSDB me daria esse espaço, a legenda. Eu não tenho percebido isso por parte do partido, infelizmente. Mas ainda é tudo muito cedo, ainda tem um tempo para a gente definir isso, receber convite de alguns partidos. Eu ainda estou amadurecendo, estou num período que ainda estou amadurecendo. Os projetos sociais que você conduzia em relação à campanha contra a pedofilia e outras coisas que você fazia aqui na cidade, até em outras cidades da região, como é que foi isso e como é que está agora? Olha, isso é uma pena, porque na verdade é um projeto que todo ano nós criamos aqui no calendário oficial do município, a Semana de Combate à Pedofilia, que acontece no mês de maio. Infelizmente, esse ano não teve nenhuma atividade específica sobre isso, porque eu já não sou mais vereadora. E alguém teria que ter essa iniciativa. Infelizmente, eu sem mandato, eu fiz a minha parte aqui pela rádio, mas fica bem mais limitado. Fica bem mais limitado. Ana, um balanço do trabalho que você fez de combate à pedofilia, o que você tirou de lição, o que você viu? É um tema dificílimo, muito pesado, ainda muito, apesar de estar sendo mais debatido no nosso país, ainda muito obscuro. A gente tem muito a caminhar nesse sentido. Eu tiro de positivo, eu trabalho muito na questão preventiva, de que forma? Levando informação às pessoas. Então, eu acho que isso foi positivo. Eu tive a oportunidade, como vereadora, à frente desse projeto, de dar palestras em faculdades, em outras cidades aqui da região. Não ficou restrito a cidade de Osasco. Eu fui convidada por outros municípios. Então, eu acho que a minha parte, como cidadã e como vereadora, eu fiz. E acho que eu posso dar continuidade hoje como cidadã. É lógico que muito mais limitado, porque como vereadora eu tinha uma estrutura, eu tinha um gabinete, eu tinha uma assessoria que me auxiliava nesse trabalho. Nós fazíamos entrega de folhetos, na semana de combate à pedofilia, nas feiras livres, nos bairros. A gente fazia um trabalho no município. Infelizmente, esse ano isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O que não quer dizer que pode ser que o ano que vem aconteça. De repente, a gente consegue alguma parceria, alguém que se interessa em estar apoiando, em fornecer os folhetos. Eu não tenho estrutura nesse momento, financeira, inclusive, para isso. Então, eu não descarto essa possibilidade. Eu continuo à disposição. Se alguém me faz uma palestra em igreja, universidade, associação de bairro, eu estou à disposição. Eu continuo ainda atuante nesse sentido. É que os convites não apareceram, porque aparecendo, eu estou à disposição. Sou um soldado nessa luta. Eu continuo, não como vereadora a mais, mas agora como cidadã. É, para a gente fechar, fala um pouco da rádio Nova Difusora Oeste aqui, a M1540. É dos investimentos, de tudo que vocês estão pretendendo agora para 2013, 2014? Então, a rádio, eu, na verdade, eu passei boa parte da minha vida aqui na rádio. Eu fiquei na rádio como diretora por 16 anos, como diretora da rádio. Me afastei quando entrei para a questão da política. Fui secretária municipal de assistência e promoção social. Fui secretária duas vezes, depois vereadora. Acabei me afastando desse período da parte administrativa da rádio. Só ficava com o programa. E agora, há duas semanas, meu pai me convidou para que voltasse para trabalhar com ele. Meu pai está na direção da rádio. E me fez o convite para vir juntar aqui, é um patrimônio da família, para eu estar com ele aqui. Então, 30 anos, a rádio já tem 30 anos e a gente está agora em um projeto novo. A gente está mudando toda a grade de programação da rádio. A gente vai fazer uma programação mais voltada para a região oeste, não só para a cidade de Osasco. A rádio tem 50 mil watts, quer dizer, 50 quilos. Então, ela pega em toda a grande São Paulo, mas nós vamos fazer um projeto de atingir toda a região oeste. Toda a região oeste, com notícias locais, notícias específicas das cidades aqui da região. Da região, porque uma rádio AM é muito difícil, é matar um leão por dia. É matar um leão por dia, não é fácil. E você, na verdade, disputa com aqui, Osasco, pela localização, você disputa com emissoras de São Paulo. Da capital, quer dizer, é uma disputa meio inviável. Então, a gente vai... Injusta. Então, a gente agora vai investir mais mesmo nessa questão mais voltada para a região oeste. Obrigada. Primeiro torneio do aniversário da cidade. E o assunto é empreendedorismo. Primeiro torneio do aniversário da cidade.